E agora, Celso Venise O homem do tempo Olá amiga, olá amigo, é ar quente com umidade? Não dá certo não, o resultado é chuva E ela aconteceu e acontece ainda agora em alguns pontos do norte do estado de São Paulo Também no sul na divisa com o Paraná E durante o dia até as 10, 11 horas pode acontecer na sexta-feira Em pontos do litoral a qualquer instante Depois vem sol, períodos de melhoria E isso vai ser uma constante no fim de semana Tanto no sábado quanto no domingo Tem períodos de aproveitamento Pode dar praia, claro que vai dar E vai ter sol também em vários momentos Mas sempre com essa nebulosidade variável Que parece que vai chover aí, não chove, mas vem à tarde Ontem choveu muito em Caraguatatuba E pode chover novamente isoladamente no litoral à tarde No interior nem se fala No interior tá demais, tá chovendo direto E a situação é de aproveitamento, mas com precaução Tá bom? Calor, clima abafado 32 no litoral, na capital 34 no interior Um abraço a todos Um abraço a todos Com�indo Tempo Tchau, tchau.